No fim do ano passado foi sancionada a lei que muda as regras para a guarda dos filhos em caso de separação. A partir de agora, o juiz deverá conceder a guarda compartilhada. O problema é que isso gera uma verdadeira corrida a escritórios de advocacia e muitas dúvidas aos ex-casais. Mas vamos ver agora na última reportagem da série Direito de Família como funcionam as novas regras. A série foi produzida pela equipe do Superior Tribunal de Justiça. Acho que a Renata foi a que tinha a mais certeza de ter o fim do relacionamento. É evidente que é uma decisão conjunta, mas acho que foi muito mais dela do que minha decisão. Chegou num ponto onde o casamento não acontecia mais, não era uma coisa que estava sendo legal. E vocês já decidiram logo pela guarda compartilhada? Foi, acho que foi na mesma hora. Como é que vamos fazer com as crianças? A resposta dessa pergunta está neste documento. Com o fim do casamento de 13 anos, o ex-casal chegou a um consenso e estabeleceu as regras de cada um para que os dois pudessem conviver com o Felipe e a pequena Eduarda. Fizemos por escrito, o advogado acompanhou, leu, releu, disse que estava tudo ok, que era que se as duas partes estivessem de acordo, era só assinar e autenticar em cartório. Felipe e Eduarda moram com a mãe. Por causa da guarda compartilhada, a cada 15 dias, aos finais de semana, eles ficam sob a responsabilidade do pai. Durante a semana, nas terças e quintas-feiras, eles dormem na casa do Rodrigo. No encontro com a ex, nada de cara feia e nem brigas. Os pais tendo essa noção de vamos reduzir os ruídos e os conflitos, eu acho que a criança sai beneficiada com certeza. Mas a guarda compartilhada é uma realidade de apenas 6% dos casos. Até o final de 2014, a guarda dos filhos era de um ou de outro. Para os dois, somente no caso de separação amigável. Mas com a aprovação presidencial do projeto, que virou a lei número 13.058, a situação se inverte. A partir de agora, a guarda compartilhada é automática. Ou seja, a regra vale quando não houver acordo entre os pais depois do divórcio. O tempo de cada um dos pais para ficar com os filhos deve ser igual. E a guarda só não será adotada se um dos pais abrir mão. Ou, no caso de a justiça entender que o pai ou a mãe não tem condições de cuidar da criança. E é o juiz quem vai estabelecer qual casa será a moradia do filho. Tem que ser analisado cada caso. E a pensão alimentícia, obviamente, não interfere nisso. Continua sendo a mesma regra, do enorme necessidade e possibilidade. E é assim que os ministros do Superior Tribunal de Justiça têm avaliado, na maioria dos casos, que chegam à corte. Em decisão recente, a ministra Nancy Andregue ressaltou que a intransigência do pai e da mãe dificulta o objetivo da guarda compartilhada, que é o bem-estar da criança. Mas, para a Ana Carolina, a guarda compartilhada do filho, hoje com 7 anos, concedida pelo juiz com o fim do casamento, não foi a melhor opção. Eu quero que o meu filho permaneça comigo, fique durante a semana comigo, tenha rotinas diárias comigo, e que ele visite, pegue o filho dele para conviver com ele, quando ele achar que deva. O motivo? Ana tem que assumir um cargo público em outro estado. E para mudar definitivamente de endereço e levar o filho, precisa da guarda unilateral. Por causa disso, o caso foi parar na justiça. Eu chamei ele para conversar e ele disse que não abriria a mão de ter o convívio, a guarda e participar das rotinas diárias do filho dele. E é exatamente isso que Renata e Rodrigo não queriam para os filhos. Eles deixaram as diferenças de lado para não prejudicar as crianças. Por que que eu tenho que ficar 15 dias seguidos, ver as crianças crescerem, pegar o dia a dia das crianças, o desenvolvimento, as descobertas, e ele não? Se fizessem isso comigo, eu não ia gostar.